O youtuber espião voltou pra cidade do Brookhaven, sal sal rapaziadinha aqui quem fala é o Magal E galera no vídeo de hoje mano eu tô aqui na cidade do Brookhaven Porque galera, hoje eu vou espionar as pessoas, porém vai ser de um método bem diferente de espionagem rapaziada Acho que vocês vão gostar bastante desse método Então rapaziadinha, antes da gente ir pro vídeo eu vou pedir pra vocês comentarem a palavra Hummm, voar, isso mesmo, comenta a palavra voar Porque mano, vocês vão descobrir o porquê dessa palavra E essa palavra vai ser a palavra secreta, então comenta aí que eu vou tá dando um super like Deixando um super coração e respondendo a todos vocês Também galerinha, eu vou desafiá-los a fazer o desafio dos 5 segundinhos, que é o que? Vocês vão ter que deixar o like, vocês vão compartilhar o vídeo comigo E se você for não no canal, se inscreve e ativa o sininho em 5 segundinhos Será que vocês conseguem? Bom, vamos tentar e boa sorte a todos 5 4 3 2 1 Acabou o tempo galerinha, então se você conseguiu, deixa aí nos comentários Eu consegui Ah, nois Foi bastante Mas enfim rapaziada, deixa aí nos comentários Eu consegui Que eu vou tá respondendo a todos vocês Deixando um super like e um super comentário Um super coraçãozinho, tá bom? Tá bem galerinha É, vamos pro vídeo agora E eu vou ensinar o método que eu vou fazer pra espionar as pessoas Vai ser um pouco diferente, vai Porém, vai ser bastante divertido Eu vou ficar igual o Perter Pan Imagina, Perter Pan no Brookhaven Nossa, muito irado E é o seguinte, a gente só vai vir aqui do lado da fonte e vai cair rapaziada Isso mesmo, é só cair que a gente vai conseguir fazer o que eu quero Deixa eu, mas primeiro é meio difícil cair né Ah, tá Quase Pera aí Aqui é mais fácil Não Esse lado aqui é mais fácil Porém, a gente tem que acertar Certo Aí, consegui rapaziada Pronto Esse é o método no qual a gente vai sair espionando as pessoas A gente vai voando rapaziada Isso mesmo, mano Olha Mano, já tem gente ali na frente rapaziada Eu não posso parar de nadar Senão eu vou começar a cair Então, mano Eu tenho que descobrir uma forma pra ficar bem de boa Olha lá A rapaziadinha ali tá como? Tá de boa Vamos, vamos, vamos espionando assim rapaziada A gente agora é um ninja Na aldeia da folha Vamos ver se alguém comenta alguma coisa no chat Não, ninguém comentou nada Aí, aí, aí Quase bati a cabeça Tava vendo o chat, velho Mas não O ruim é que a gente tem que ficar, tipo, voando pra sempre Voindo pra cima pra sempre Senão lascou Vamos passar aqui entre as casas Ver se a gente encontra alguma coisa Nada Vamos pra casa da árvore ali, rapidão Aqui vai ter alguma coisa? Não Aham Sei Tá, mano Ali embaixo não tem nada Vamos ver pra lá Acho que aqui também não vai ter nada, rapaziada Não sei não Mano Mano É muito divertido O ruim é que se eu parar de nadar Eu vou meio que E Cair, velho É tipo Perter Pan Mas se ele parar de voar Ele vai continuar O que é que eu tô falando, velho? Não entendi mais Ó, a rapaziadinha ali tá andando de moto Vou seguir essa moto Ih, ó Pegaram a moto dela Não, não era dela não, velho Ela tava roubando Ladrona Tá, a gente tem que pegar um pouco de distância Tá O povo nem me viu, rapaziada O povo nem sabe que eu tô aqui Não mandou nada no chat, inclusive Ninguém vai me ver, velho Deixa eu pegar uma distância da hora Daí eu fico mais de boa Prendo o povo Pronto, aqui até que foi boa Ó, aqui Ah, entendi Pra eu voar de boa Esse eu ficar assim E daí ao mesmo tempo que eu vou caindo Eu vou subindo Então acho que ninguém vai me ver aqui em cima Pelo menos Ó, vamos seguir aqui Aquela meninazinha ali de bike Ó, o que que ela tá fazendo? Nada Parou Ih, ela pegou a moto Será que eu sou mais rápido que a moto? Não sei Vou descobrir agora Corre, 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 corre É, o bom é que ela já parou, velho Ih, parou nada, velho Corre, 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 corre Como eu tô voando, velho O bom é que eu posso ir, tipo, voando Mol, então Ó, ela parou ali no negócio de coca Pera, será que eu consigo ir? Ah, quase que eu caí, velho Eu sou o Batman Tá, aquela meninazinha parou no negócio de coca-cola Eu não vou ficar lá não, rapaziada Eu tenho preguicinha de ficar vendo quem tá Mano, quem vai tomar coca-cola, velho? Vamos indo Vamos indo Ó, ó Tem gente aqui na casa da árvore Vamos ver se alguém vai me ver Meus poderes estão morrendo, rapaziada Meus poderes estão acabando Antes eu preciso vigiar essa casa Mano, é bem difícil controlar, velho Ó, passei na frente dele Será que ele viu o Peter Pan? Ih, ele me viu Corre, 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 corre Mano, mandaram no chat? Não, mandaram nada Tá Ó, ele tá ali embaixo Ó, ele tá tranquilo ali embaixo Mandaram nada no chat? Não, ele nem viu Mano, muito irado isso aqui, velho Rapaziada Deixa aí nos comentários Se vocês já fizeram isso, velho Mano, eu achei incrível, velho Ó, tem gente aqui, hein Muita gente na rua Caraca, quanta gente naquela casa, velho Nossa, quanta gente nessa rua Mano do céu, velho Que doido isso daqui, rapaziada Eu achei muito da hora Ó, a rapaziada já tá toda na rua Vamos botar lá pro outro lado Aham, ali não tem nada Ali também não tem nada Tá, vamos ver se eu encontro alguma coisa naquela casa Não, acho bem difícil Nossa, tem um cavalo lá dentro, velho Que maluquice, mano Muito Ó, um carro ali naquela garagem Uma moça aqui na rua Aqui dentro não tem nada Ó, o cavalo saiu da casa Daquela casa lá Foi pra essa daqui Que é bugadona também Mano, que irado Que irado, rapaziada Bom, galera Eu vou deixar cair aqui, rapidão E de qualquer forma eu fico aqui Mas, rapaziada Vamos fazer assim, velho Se vocês gostarem do vídeo Eu vou trazer uma parte 2 Jogando de novo assim Só que eu vou chamar um convidado Então, mano Enche o vídeo de likezão Compartilha o vídeo Pra um amigo seu Se você for novo no canal Se inscreve e ativa o sininho Pra ficar pendente de todos os vídeos Lembrando que sai 3 vídeos por dia Todos eles aqui no Brookinhev Então, se você gosta de Brookinhev Já se inscreve e ativa o sininho Tá bom? Tá bem, galerinha? É, se vocês querem participar De um sorteio de 400 Robux Corre lá no meu Instagram Arroba Mangalzinhos Sontê Lá tá tendo um sorteio de 400 Robux Então, corre pra participar Tá bom? Tá bom? Tá bom? Então é isso, galera Vamos ficar por aqui Um beijo, um chão, um abraço